Música Vem sair do mundo em todos os seus lados, com todas as desigualdades de hipocrisia Música 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 Eles são todos iguais Querem parecer inocentes Mas não passam dita em paz Eles não são diferentes Eles são todos iguais Querem parecer inocentes Mas não passam dita em paz Que você tem que ser Nada é tão forte quanto amor e amor Não há nem se forte Há do seu, seu Quero meu amigo fingindo Muita tranquilidade para o vento Descarar em coisas que enjovem o cheiro Que enjovem o cheiro Que enjovem o cheiro Minha saída é estar preparado Neste novo pensado em ver o meu quintal Não estou excluído, mas o sino é rotado Por todas as pessoas que me dizem que eu estou erratado Oh, 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 oh Talvez o espírito crescerei em nós Oh, oh, oh Eu sou eu, sou diferente Eu sou novo sem paz Mas eu não vou sentir Mas não faço de ver mais Eu sou eu, sou diferente Eu sou novo sem paz Mas eu não vou sentir Mas não faço de ver mais Mas não faço de ver mais Mas não faço de ver mais Eu sou o que eu estou a fazer mais Eu sou o que eu estou a fazer mais Eu sou o que eu estou a fazer mais Eu sou o que eu estou a fazer mais Eu sou o que eu estou a fazer mais Mas não faço de ver mais Eu sou o que eu estou a fazer mais Eu sou o que eu estou a fazer mais Eu sou o que eu estou a fazer mais Eu sou o que eu estou a fazer mais